Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elda Dragon, eu sou o Tobrai e você está assistindo mais um vídeo aqui, os emocionados, eles estão loucura, 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 pois é, meu amigo, uma cartinha azul aí, está deixando a galera de cabelo em pé, e antes de eu falar do assunto principal, você que está assistindo aí, não deixe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o joinha e comenta aí o que você está achando desse, mais um spike emocionado de carta, dessa vez, não sei, não vou ser sincero, tem gente falando que é o ragavan azul, exagero, bem, não é lendário, mas custa dois mandos, E outra coisa, vamos ler a cartinha, vamos começar lendo a cartinha para qualquer coisa, vamos lá, Magidansarina Mercurial, nossa, esse nome em português, hein, é Mercurial Spell Dancer, né, ela é uma feira que cena ladiana, a cara dela, é esquisita, né, mas vamos lá, duas mandos, um, ela, né, um em color, um azul, ela não pode ser bloqueada, cara, assim, eu vou dizer, é, que eu acho que uma linha de texto que dá essa carta aí, uma, uma qualidade meio braba, esse negócio dela não ser bloqueada, né, porque você vê, antigamente, vamos falar um pouquinho de, denunciar a idade, né, quero café, quero café, é, bem, eu já tô no isento há algum tempo, então, tem jeito, né, mas na minha época lá atrás, bicho azul do que não podia ser bloqueado, era guerreiro fantasma, era três mana, dois dois, precisa ser bloqueado, eu não tinha mais nada, acabou, pré-mana, dois dois, não precisa ser bloqueado, então, esse bicho aí, ele é dois mana, dois, um, vai estar diferente, dois, 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 um, não pode ser bloqueado, já é uma diferença, assim, um abismo, tem ainda subtipular Dino, que tem umas, dá para fazer umas brincadeira, né, é, e aliás, assim, a gente vai, vou analisar a carta, parte a parte, para a gente ver coisas que ela pode ser aproveitada também, não só em coisas óbvias, que a galera tá falando aí, de repente, dos decks, o R da vida, de espel, né, mas, por exemplo, o fato dela ser ladina, ela pode dar um reforço aos decks ladino do pai, né, que ainda são groselinha, mas, agora pode ser um groselinha, não tão groselinha, que tem aí agora mais umas coisas para brincar, lá, né, e pode ser que no futuro, não vou dizer agora, deixa eu só beber aqui, ó, e hoje estou de refri, mas, sábado eu posso, pô, é, mas, é, o que que acontece? Pode ser que, de repente, em algum momento, surge algum deck de mil, no Pioneer, aí, com as temáticas de ladinho, não pode desconsiderar, o lance de ser bloqueado, eu acho muito bom, já toma uma criaturinha interessante, tá, é, hoje em dia, não dá nem para te falar muito, tá, fácil de remover, porque carta de custo 2, é, é, carta igual o próprio Ragavan, é fácil remover, é, mas, cara, é custo muito baixo, já tá, já tá, forçando teu oponente ter resposta, logo no início, e aí, você pode te dar espaço para encaixar os threats finais, entendeu, então, isso aí, para mim, se a carta já provoca uma ameaça grande, ela já vale a pena, sendo, é custo 2, o custo 3, a gente já começa a pensar um pouco, né, e aí, ela diz assim, toda vez que mais dançarina, mas, toda vez que você conjurar mágica, não de uma criatura, você coloca o marcador de óleo nela, belha tem, vamos lá, ela vai depender do resto, né, toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, você pode, que não é difícil, porque ela não pode ser bloqueada, né, você pode remover dois marcadores de óleo nela, aí que, dela, né, aí que tal situação, né, se você fizer isso, quando você conjurar sua próxima mágica de Tantânia, feitiço, neste tudo, copia aquela mágica, você pode escolher novos alvos para a Copa, cara, assim, os deck, esse efeito, ele, basicamente, ele só é interessante nos decks UR, tem bastante mágicas e tal, então, você duplicar a mágica instantânea, nesses decks, ou seja, o feitiço, é muito bom, é muito forte, e assim, é, no momento, porque assim, o problema é que a galera é muito emocionada, a galera, né, tem o 880, tem a galera aqui, já, logo, já pensa na carta ser um bilhão de reais, e tem aqueles comentários ali, igual o cara falou, oh, mas eu só corto, estabilizou o preço em 12 dólares, caraca, maluco, a carta foi, levou spike há dois dias, estava 7 dólares ontem, e hoje já estava em 11 dólares, nem 12, 11 dólares, que estabilizou, porra, os caras não sabem nem o que fala, mano, quer comentar sem ter, ah, mas a carta não vendeu muito na liga, pô, a carta explodiu agora, pô, aí, na moral, vocês querem manter a sanidade, vocês não leem os comentários de carta na liga, porque é só comentário lamentável, só tem, só tem o gênio da bola naquela porra lá, mas, enfim, é, isso não quer dizer que eu não fale Goroseia também, que eu falo também, claro, mas olha só, essa carta, obviamente, ela não vai jogar, eu não acho que essa carta vai jogar em qualquer deck, porque ela já tem uma restrição clara aí no texto dela, que pra você aproveitar ela bem, aí você tem que ter um deck, um fluxo bom de magia, se não é dormadorzinho, bloqueável, aí, enfim, o único deck que, talvez, que eu falei pra vocês, que ainda é groselha, é deck de ladinho, mas, fora isso, assim, o efeito dela é muito bom, tá, é um efeito, obviamente, muito relevante pra fazer a Legacy também, pra esses decks, pra qualquer formato que tem as mais que é muito forte, óbvio que você vai ser forte, vai impactar Pioneer também, aí vamos lá, a questão é o seguinte, é, mas chega um momento que você vai ter muitas cartas no mesmo custo, e elas vão começar a disputar espaço no deck, e eu acho que essa carta, ela vai, normalmente, brigar com outra carta de peso que já tá consagrada nos formatos, que é o Led Shredder, o passaralho, passareio, que, assim, o passarinho, ele é um pouco mais direto na mecânica dele, ele é basicamente um bicho que cresce, te dá um lootingzinho, enquanto você, enquanto você tem um deck, de repente, que gira, espéus e tal, óbvio que todo deck que joga com ele, acaba fazendo isso, né, e o passarinho, assim, ele, ele, voar, obviamente, não é superior a, não pode ser bloqueado, porém, ele, ele tem uma resistência muito maior, porque se ele ser um barra três, com potencial de ser logo dois barra quatro, que é o que às vezes, muitas vezes acontece, tá, faz com que ele seja uma criatura, embora de duas manas, que seja um pouco difícil de ser removida, e é um bicho que, obviamente, vai ficando muito forte, muito agressivo, né, e aí, vai depender muito, na prática, de que que vai ser mais relevante, você tem um bicho que vai causar mais dano, por si só, e mais resistente, ou uma criatura, em que vai girar, dar mais poder a suas mágicas, se você não vai ser várias, vai ser uma, depende também, né, porque se você começar a baixar mais de um, é óbvio que isso aí vai gerar mais uma bola de neve, né, assim, eu confesso a vocês, que não é uma resposta fácil, tá, eu acho o seguinte, é, dependendo, pô, jogar os dois, eu acho, se jogar os dois, nossa senhora, o deck de qualquer deck UR vai ser milionário, uma coisa, né, mas eu acho que vai chegar a um ponto agora, a gente vai ter uma questão que vai ser o seguinte, é, eu acho que um vai, um vai tentar prevalecer sobre o outro, nessa curva, e se isso acontecer, eu não tenho certeza, tá, gente, eu acho, eu acho que a minha sensação é que vai rolar a disputa nos lotes, tá, é, eu acho que um cai de preço, os dois a princípio podem estar aí subindo, subindo nessa carta nova, tá chegando agora, enfim, né, tem o hype também de dar a própria coleção, que é, inclusive, uma informação interessante, tem vários logísticos que querem me falar, que por conta dessa coleção nova, que tem uma galera voltando a se interessar a jogar T2 físico, que é bem interessante, interessante, daqui a muito tempo a gente não vejo as pessoas interessadas em jogar estanda, e assim, a gente vai pegar um standard com essa coleção, que tem bastante foco em artefato, e brothers Washington também tem muita coisa forte, e isso aí, realmente, pode ser, a gente pode ter uma era boa de Magic físico, né, o standard, eu acho que acaba sendo uma coisa que vai ficar muito sazonal, quando tiver muita coleção boa, a galera vai querer jogar físico, e aí, quando tiver, nessas, como normalmente ele é meio, os standards, costumos, costumos ser bem enfadon, em termos de diversidade, a galera vai, obviamente, permanecer em Pioneer, pioneira, tem que ser o formato mais jogada, que é, o pessoal vem falando nas lojas, né, pelo fato de ter ainda algumas formas de você acessar o formato muito mais fácil, por exemplo, do que Modern, e tem aquela questão de não ter a rotatividade do standard, né, mas então, essa é uma carta, gente, que como eu falei para vocês, ela é forte, tá, mas ela ainda está no campo do C, será que vai jogar, porque aí, pessoal, ah, mas já tem um torneio, a gente vai ter que esperar, tá, tem, obviamente, muito pró falando, o próprio Mengut, eu acho que foi, a partir da fala do Mengut, que, é, a carta ganhou muito valor no mercado, isso foi uma coisa recente, eu fiquei meio chateado, porque semana passada, eu tinha chegado a deixar essa carta em carrinho, aí, ela explodiu de preço, perdi a oportunidade de pegar barato, mas acontece, tá, é, só que, pô, vamos, vamos, vamos tentar ser menos emocionados, assim, tipo, é, não dá para apostar, botar a mão no fogo, se a carta realmente vai ser a carta muito cara, eu acho que tem um problema também, essa coleção, ela tá muito forte, então, a chance dela segurar um pouco o preço, uma cara, mas vai ter alguma carta, que vai acabar chupando o preço da coleção, tá, não tem jeito, aqui, jogar mais, vai chupar o preço, e as outras, comemos muito boas, vão acabar caindo, a priori, a priori, mas essa coleção tá, bem forte, assim, tipo, eu fiz a enquete, com a galera, perguntando ainda, se você quiser, ainda, aproveita e responde a enquete, aqui na aba de comunidade, na página, perguntei, que galera tá achando de, 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 de fixa, tudo será um, e todo mundo tá achando, ela, pelo menos, muito boa, assim, então, é, 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 é realmente uma coleção que vai impactar vários formatos, muita carta, o potencial de jogo, fantástico, e eu, eu acredito, tá, que essa carta, ela vai ter jogabilidade, a questão é, é que eu acho que ela vai bater de frente, muitas vezes, no slot que tem o passarinho o que vocês acham? se concordam, se discordam deu opinião de vocês aí, o que vocês acham né, vamos tentar não ser muito 880, porque tem gente que já fica dizendo que a carta é ruim, enfim aí vocês também estão comendo cocô, tá beleza, então é isso aí galera, deixa se inscrever no canal, deixa o joinha, comenta aí, vamos conversar um pouco sobre essa carta, o que vocês acham aí se você tiver alguma decklist que você já acha que é relevante apontar com ela bota link aí no comentário pra botar não tem problema, beleza galera, então é isso aí, até a próxima